Vê, ouvir, sentir A música é muito importante na vida de cada um de nós. A Associação dos Cegos do Piauí, a CEP, quando foi criada em 21 de junho de 1967, criou uma banda musical denominada Os Independentes. Desde esse tempo aí que as pessoas cegas têm contato com a música. Hoje nós temos a Associação de Deficientes Visuais de Campo Maior, a DEVIC, e temos também a Fundação de Entidades de Cegos, aqui em Teresina. Temos outras entidades, mas tanto a DEVIC como a CEP, como a própria Fundação, que hoje está ensinando música, trabalham nesse lado musical. A CEP, durante muito tempo, teve a Bandas Independentes, como eu já falei, e a DEVIC também tem uma banda musical lá na cidade de Campo Maior. E nós vamos falar sobre música, mais precisamente, sobre um festival musical que vai acontecer no dia 8 de dezembro, aqui em Teresina. E o nosso convidado de hoje para falar sobre isso é o vice-presidente da Fundação de Entidades de Cegos, Luiz Sampaio. Luiz, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Chico Costa, pelas espectadores da TV Assembleia, pelas pessoas que estão ouvindo também e vendo pelas redes sociais. E agradecer, em primeiro lugar, por mais uma oportunidade de vir aqui até a TV Assembleia para falarmos sobre eventos, sobre coisas que promoções de pessoas com deficiência visual e outras deficiências, porque a Fundação, Chico, ela não é, além da entidade, entidade de pessoas com deficiência visual, em Piauí, ela também abrange a comunidade no bairro onde ela está instalada, que é no bairro Bela Vista. Está de aniversário agora, né? Sim, a Fundação de Apoio às Entidades de Cegos do Piauí, a FACEP, ela está completando o ano, exatamente no dia 28, no caso, amanhã. E a gente, ao longo desse tempo, Chico, são mais de 10 anos de existência, mais de uma década, a gente tem se esforçado, o presidente, na pessoa do professor Janilton Marques, tem se esforçado para promover pessoas através dessa instituição. Pois é, e também, no dia 28, o dia do funcionário público, é o dia do aniversário dessa instituição, que está toda a programação sendo feita nesse sentido. Bom, Luiz, nós vamos começar aqui falando sobre o festival que vai acontecer, com o apoio da Fundação e, claro, de outras entidades, de um grupo que nós criamos recentemente, grupo de pessoas com deficiência visual, de pessoas cegas, né? Nós criamos esse grupo que está se movimentando, proporcionando lazer às pessoas com deficiência visual, não é isso? Dia 8 de dezembro, festival. Como é que vai ser esse festival aí? Bem, Chico, primeiro, dizer da importância desse grupo que foi criado, eu fui convidado, inclusive por você, por outras pessoas, que me convidaram lá no começo do ano para a gente formar um grupo chamado de Folia, né? Folia com pessoas com deficiência. Por quê? Porque as pessoas com deficiência, elas gostam, como todos os seres humanos, gostam de se reunir. E é importante essa união. Nós fizemos uma edição, lá no dia 16 de agosto, no último dia 16 de agosto, foi um sucesso com o torneio de dominó, com música ao vivo, né? E hoje, aliás, foi programado, para o dia 8 de dezembro, um festival de música, né? E como é esse festival de música? São pessoas cegas do estado do Piauí, né? Que vão participar deste festival. São eventos que vai divertir pessoas com deficiência e, principalmente, que as pessoas se sintam bem. Bom, Luiz, para participar deste festival, evidentemente que eu e você estamos fora, né? Que nem um toca e nem canta nada, a gente está fora, né? Do festival. Vamos participar apenas dando apoio e estimulando. Como é que vai para fazer a inscrição? Bem, Chico, nós estamos fora entre asas, porque não vai ser... Cantando. Exatamente. Não vai ser só o festival de música, né? Nós, pensando nisso também, nas pessoas que não tocam, como eu, as pessoas que não cantam. Aqui bem que você canta muito, né? Mas eu não. Então, a gente decidiu também fazer outras atrações para envolver as pessoas com deficiência visual também nesse evento, né? Nós vamos ter, além do festival que vai ocorrer, que é a primeira atração, nós vamos também, né? Nós vamos também estar fazendo aí uma atração chamada Amigo Oculto. Como é o Amigo Oculto? É essa tradicional no final do ano, né? Nós vamos abrir por esse evento, né? Apoiado pela Fundação, pela Faculdade Piauiense, a FAEP, que está nos apoiando também nesse sentido. E outras pessoas que também... A CEID também está nos apoiando nesse sentido. Então, nós vamos, como apoiou no primeiro evento, né? Nós vamos promover esse Amigo Oculto entre as pessoas com deficiência. E lá, Chico, nós criamos um quadro chamado Aconteceu Comigo. Pois é. Aconteceu Comigo. E esse quadro... Depois nós vamos desenvolver um pouquinho. Luiz, no que diz respeito a descobrir talentos? Nós sabemos, por exemplo, eu falei aqui no início da história do cego no Piauí, tínhamos um grupo musical, temos muita coisa dentro do campo cultural. O que você acha que está faltando para que tenhamos descoberta de novos talentos de pessoas com deficiência? Olha, primeiro eu acredito na questão do incentivo, em primeiro lugar. Mas antes do incentivo, nós temos que criar um mecanismo, Chico, chamado de divulgação. Ninguém compra um produto se não o conhecer. Mas como é que vai comprar esse produto se não tiver um apoio, se não tiver um planejamento aí? Pronto. É isso que nós estamos buscando através desse evento, né? Do dia 8 de dezembro. Nós vamos levar o nosso planejamento para as pessoas que queiram, que possam contribuir com esse evento, para a gente possa mostrar para as pessoas exatamente esse evento. E esse evento, Chico, ele vai ter a participação de locais, que a gente vai demonstrar para as pessoas através da mídia. e a gente vai, com certeza, ter um sucesso muito grande para que as pessoas possam ver, né? E conhecer o talento das pessoas com deficiência. Para que isso, para com isso, a gente possa estar desenvolvendo. Quem pode participar desse festival? E de que forma aqueles que estarão cantando irão participar? Bem, nós teremos duas formas de premiação, né? O evento, ele é premiado, né? De forma, embora que de forma simbolicamente, né? Mas nós teremos uma premiação de 600 reais, né? Para distribuir entre os membros que irão tocar e cantar no dia, né? São três, são duas classificações. Terão os músicos profissionais e os músicos amadores, né? São as pessoas que estão iniciando na música, né? E essas pessoas poderão procurar nós, né? Lá na Associação dos Cegos. Eu estou lá na quinta, na terça, na quinta e na sexta, o dia todo. E pode também ligar para o nosso telefone, para o telefone também do Toninho, né? Do nosso apresentador, do nosso músico, que está com a gente lá também, grande músico, está com a gente lá. E a gente vai fazendo a inscrição dessas pessoas que possam, que queiram participar do evento. Só garanto que vai ser um evento muito bom. Qual o seu telefone aí? O meu telefone é o 86-9-8142-6755, né? Você pode me ligar, pode conversar comigo e eu lhe passo o telefone do produtor, da pessoa que está à frente da classificação dos músicos, da organização da parte da música. Luiz, no que diz respeito a cantores, pessoas com deficiência visual, que forem menor de idade, de que forma eles poderão participar? Terão que ter alguma declaração da família? Como é que é isso? Na realidade, Chico, assim, como se trata de um evento entre família, entre amigos, né? É necessário que a mãe, por exemplo, da criança que queira tocar, esteja lá com a gente, até para participar, porque a mãe e o pai é o responsável, né? De forma direta pelo de menor. E é quem responde por aí. Então, é necessário que esteja com a gente, esteja a par, né? Desse evento, para estar, inclusive, porque a nossa ideia lá, Chico, pelos espectadores, é que a gente possa estar unindo pessoas, possam estar se confraternizando com as pessoas. E o principal critério lá é ser cego, né? Ser cego. Não tem esse negócio de só de Teresina, só de qualquer lugar, chegando, pode se inscrever. Pronto. Na realidade, esse evento, a gente está com essa proposta, né? De atender as pessoas cegas que tocam e que cantam e as aquelas pessoas que queiram vir participar com a gente, a gente está também de braços abertos para que possam estar todos participando. O importante é conversar, o importante é que a gente possa estar unidos, né? Nesse bem, né? Que é a confraternização entre as pessoas. E até que dia pode fazer essa inscrição aí, Luiz? Bem, as inscrições estão abertas até o dia 30 de novembro, né? Até o dia 30 de novembro, é necessário que as pessoas possam estar se inscrevendo para poder participar, porque ele vai colocar lá as músicas, né? Porque tem gente que toca, Chico, com playback, tem gente que... Não, eu prefiro que seja uma pessoa tocando ao vivo. Nosso amigo Toninho, o Antônio de Castro, Alves de Castro, vai estar tocando para essas pessoas. Mas é necessário que a gente tenha essa organização até o dia 30 de novembro para que todas as pessoas possam fazer as suas apresentações sem nenhum prejuízo. Luiz, se eu sei tocar, se eu sei cantar, então, o meu lugar é lá, né? Participando desse festival, porque o objetivo é a participação. E quem vai julgar, Luiz? Quem são os julgadores? Já foi escolhido ou será escolhido ainda? Não, a gente está no processo de escolha ainda, né? Inclusive, a gente está com contatos com algumas pessoas para a gente agendando, né? Fazendo aí as suas agendas, fazendo a... Como é que eu digo? Fazendo o agendamento, né? Pegando as suas agendas para a gente poder ter uma organização no dia que as pessoas não possam deixar de ir, né? Ovidar com aquelas pessoas. Estão ainda na organização. Então, vamos sentar, ajudar aí, ver se a gente indica pessoas que podem julgar nesse talento aí do nosso festival. Talento, muita gente boa, é bom estar lá descobrindo quem tem talento, quem pode cantar sendo pessoa cega. Daqui a pouquinho estamos de volta no Ver, Ouvir, Sentir. Ver, Ouvir, Sentir. A TV Assembleia tem novidades na grade de programação. Notícias direto de Brasília com a retransmissão da TV Senado. Essa parceria entre a TV Assembleia e a TV Senado proporciona a você uma visão ampla e aprofundada dos assuntos que impactam na vida dos cidadãos. Na TV Assembleia você acompanha os debates, discussões, sessões plenárias aqui do Estado e agora também do cenário político nacional. TV Assembleia uma TV feita para você. Vê, Ouvir, Sentir. Voltando, voltando, conversando com Luiz Sampaio, professor Luiz Sampaio que é o vice-presidente da Fundação de Entidade de Cegos e falando aqui sobre o festival. O festival é bom, não é Luiz? Que é uma maneira também de confraternização entre as pessoas com deficiência visual. É, na realidade, Chico, a gente sente a sensibilidade, nós seres humanos, a gente passa o ano todo na luta, o ano todo se esforçando para fazer acontecer a coisa e aí a gente durante esse grupo de pessoas, de pessoas cegas que nos convidaram para estar organizando esse festival, a gente sentiu a necessidade de estarmos juntos, né, fazendo essa confraternização, fazendo esta forma de se divertir durante esse dia, o dia 8 de dezembro. Eu chego, dia 8 de dezembro ele é um feriado, feriado, dia de Nossa Senhora da Conceição. Alguns estados e alguns capitais de estados elas dão, né, o dia 8 de dezembro de Nossa Senhora da Conceição com um feriado. E um feriado religioso, né, nem tem todo o estado. Nem todos os estados, mas entre as capitais, são 12 capitais, entre elas está a Terezina, né, tem alguns estados também que dão esse feriado, mas não é o caso do Piauí. Bom, Luiz, voltando aqui para as pessoas com deficiência, tem algumas dúvidas aqui e daqui a pouquinho nós voltamos para o festival e para a música, né. Por exemplo, muita gente pergunta sobre passe livre, que é importante, vou falar aqui sobre ele. O passe livre municipal, ele é adquirido junto à Secretaria de 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 pessoas de ação social, né. É, na verdade, é passar, tem duas formas de você dar entrada no passe livre. Municipal, vamos rápido, municipal, como é, para você agir rápido. Pronto, quem mora em Teresina dá entrada diretamente na SEID, né. Quem mora em outros... Isso é o intermunicipal. O intermunicipal. Vamos lá. Vamos lá. Quem mora em Teresina dá entrada na Sarsk. Sim. Por quê? Porque quem mora em Teresina, né, vai entrar na Sarsk, porque tem uma pessoa lá, o serviço social, que é instalado na Sarsk para fazer esses preenchimentos. Sim, aí depois isso vai para a SEID. Para a SEID. Agora, quem mora no interior... Vai diretamente para a SEID. Para a SEID. Por quê? Porque ele já vem do interior dele e lá no CRAS, do interior da pessoa, já deve vir preenchido pelo assistente social. Pronto. Vamos lá. Essa é a diferença. E se o PASC cultura também é... Do mesmo sentido. É a mesma forma. E agora, Chico, mais... Uma outra coisa aqui, Luiz. Já o nacional, não. O nacional tem que ser com assistente social, né? É, é preenchido pelo assistente social. São dois profissionais da saúde, né? Onde ele é o assistente social, um deles, e o outro é o médico da sua especialidade da deficiência. Seja deficiência visual, seja qualquer uma das outras, né? Bom. E aí, Chico, eu quero só destacar para você agora, se você me permite, para nós estarmos aqui para os pagadores. A CEID, a Secretaria para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, ela criou agora um mecanismo, né? Que já foi adotado no Passo Livre Federal, que é fazer, dar entrada no Passo Livre de forma remota, né? De forma online, né? Então, tem um aplicativo da CEID, que a gente procura na CEID mesmo, no GovBR, e você vai seguir os passo a passo de forma explicativa, né? E você vai dar entrada no Passo Livre Intermunicipal através da internet. Você não precisa ir na CEID para dar entrada nessa documentação. Não é necessário, né? O Governo do Estado está implantando isso em todas as secretarias. E aí, só deixar claro, cheio, que esse sistema, ele não anula esse primeiro que nós falamos, né? É mais uma opção. Tudo bem. Bom, Luiz, já que estamos falando em cultura, o Passo Cultura, esse Passo Cultura dá direito, dá acesso a quê? Bem, no ano de 2014, houve uma manifestação e houve uma necessidade dessa criação do Passo Livre, né? E aí, já havia uma discussão desde 2012, e aí a gente teve essa forma das pessoas se divertirem, né? E aí, houve-se essa lei onde a pessoa com deficiência que tem o Passo Cultura, ele deve se apresentar uns dias antes no local do promotor de eventos, né? Sim. Ir lá e reservar o seu ingresso. Só necessitar o acesso. O acesso. O ingresso. Vale para shows, vale para cinema, vale também para todos os eventos que são promovidos pelas redes, pelas empresas de comunicação do Estado do Piauí. Pronto. Por que a gente fez essa pergunta? Porque muita gente que não é pessoa com deficiência pergunta sobre a nossa participação em eventos e locais de lazer, locais que estão proporcionando lazer. Luiz, outra pergunta aqui. Esses locais de lazer, você tem ido? Tem acesso? Eles têm acessibilidade? Bem, Chico, a acessibilidade no Brasil é um pouco complicado, mas as empresas têm se preocupado em ter o mínimo de acesso para as pessoas com deficiência. Então, se as empresas não tiverem essa preocupação, o Ministério Público tem. vai atrás da pessoa. Se você, eu como pessoa com deficiência, você também, se a gente não se sentir contemplado com isso, a gente tem, como no Ministério Público, tem como na própria CEID, que é a secretaria que defende os direitos da pessoa com deficiência e abrir uma denúncia e a gente verificar o que aconteceu, dar uma advertência, se for casar a primeira vez, se não for, existe várias formas de punição através do Ministério Público. Inclusive, teve uma micareta recente em Terezinha que proporcionou acesso às pessoas com deficiência sobre vários aspectos, tanto ajudando as entidades. Exatamente. Foi feita uma promoção, Checo, onde as pessoas que iam participar, não aconteceu na micareta, foi uma delas, mas em outras instituições já aconteceu isso, das pessoas levarem, além daquelas pessoas que pagam levar a meia passagem, a meia ingresso, ele contribuir com um quilo de alimento ou dois quilos de alimento e aí é feita essa distribuição para as entidades do Estado do Piauí. Também, entidades filantrópicas que trabalham. Que cuidam de pessoas com deficiência. Bom, Luiz, voltando à história da fundação, ela foi criada com o objetivo de trabalhar as pessoas com deficiência visual e qual a programação, por exemplo, o que tem de programação voltada para esse público aí? Bem, Chico, a Fundação de Aposentidades Cegos do Piauí, a FACEP, ela foi criada no objetivo de apoiar pessoas e entidades do Estado do Piauí e de outros estados que ficam próximos, como o Maranhão também, que é a nossa vizinha cidade e a Fundação, ela tem feito uma proposta de promover essas pessoas. Por exemplo, nós temos, a Fundação tem uma parceria com a FAEP, que é a Faculdade de Educação do Piauí, que ela tem uma parceria onde as pessoas com deficiência, elas pagam mais com preço mais acessível que outras pessoas que estão em uma condição diferenciada. Então, ela tem essa parceria com a Fundação e atende as pessoas cegas. Para você ter uma ideia, tem mais de 15 pessoas com deficiência visual fazendo o curso de pedagogia através dessa parceria. Nesse momento. Nesse momento. E muitos deles estão estagiando. Estagiando. A Prefeitura de Terezinha teve agora uma seleção de estagiários, de pessoas que estivessem cursando o curso de pedagogia e essas pessoas foram contempladas também nesse curso, nesse serviço. Luísa, tem também aula de informática lá, né? Temos aula de informática, temos um setor mini laboratório de informática para aquelas pessoas que procuram se informar na informática, no sistema informacional, também tem essa aula para ir lá nesse sentido. E foi aberta também inscrição agora para a música. Sim, nós temos alguns instrumentos, uma parceria com a Educação, a Secretaria de Educação do Piauí, a Seduc, e ela está aberta lá, além das pessoas cegas, Chico, também, porque a fundação ela é de apoiar as entidades e apoio também a comunidade, né? Tem algumas pessoas da comunidade que, preenchendo o critério que a fundação coloca, elas podem se inscrever também nas aulas que a fundação proporciona. Bom, isso nós podemos determinar como inclusão. Inclusão é exatamente isso, né, Luiz? A participação da comunidade e das pessoas com deficiência. Essa inclusão ela tem acontecido de fato e de direito na sua opinião do que de respeito aos administradores públicos, à sociedade em geral, aos empresários. O que é que você tem achado ou o que é que você acha que precisa acontecer para melhorar ou do jeito que está, está bom? Qual é a sua opinião aí? Bem, Chico, o sistema de inclusão ele não é um sistema simples, simplificado, né? Ele é um sistema altamente complexo. Por quê? Porque, como foi colocado vários termos como integração, outros termos aí que ao longo do tempo a gente foi se habituando com ele, o sistema de inclusão da pessoa com deficiência ele tem uma complexidade muito grande, né? Aqui no Piauí nós temos a CEID que ela fomenta, né? Que ela apoia esse tipo de situação. Nós temos a Secretaria de Educação do Estado do Piauí, nós temos outras instituições que também apoiam isso. E a Fundação vai junto nesse apoio. Agora, qual é a nossa dificuldade, qual é a nossa percepção? É que a gente está caminhando, com certeza, rumo à inclusão, embora em passos lentos ainda, mas cada um de nós, Chico, nós pessoas com deficiência, nós temos essa responsabilidade também de avançar, de ver que tem aquela ideia, nada de, nada, nada sobre nós sem nós. Como é que vai ter uma inclusão se eu, pessoa com deficiência, não vamos, não vai estar no meio? Então, é necessário que cada um de nós, nós estamos atentos para isso e buscando, dizendo como é que é feito. E aí, desta situação, é que as leis serão implantadas e certamente serão beneficiadas, terão benefício para cada um de nós. Bom, Luiz, para encerrar, o convite aí para o festival, para a inscrição do festival, como é que faz? Bem, você pode estar nos acessando, na Associação de Cegos, eu estou lá na terça, na quinta e na sexta o dia todo, você também, Chico Costa, a gente pode ser procurado para isso aí. Tudo bem. Outras pessoas que estão lá, como o Toninho, vai acontecer aonde, Luiz? Lá no bairro Angelim, no espaço Regia Eventos, a gente vai fazer a divulgação de toda a mídia através das redes sociais e cada um de vocês, cada um de vocês que estão ouvindo o programa, assistindo o programa, serão convidados para estar lá com a gente no dia 8 de dezembro para participar desse festival e desta festa de alegria que será no dia 8 de dezembro, lá no espaço Regia Eventos, lá no Angelim. Está certo. Só fechando para você, telespectador, dizendo que agora, no final do mês, o dia 28, é o aniversário da fundação, é o dia do funcionário público e esperamos contar com as pessoas com deficiência nesse festival. E para lembrar de todas as mulheres com deficiência, mulheres que são mães de pessoas com deficiência, as mulheres em geral, nós estamos um mês encerrando aí o outubro rosa. faz-se necessário que as mulheres possam ter uma prevenção do câncer de mama, uma prevenção da saúde de modo geral. Porque é importante, é essencial que tenhamos uma geração mais saudável, pessoas com a saúde, com a saúde melhor, com a saúde dentro daquilo que todos nós esperamos. Quem não quer ter saúde? Todos nós queremos. E certamente, para que não tenhamos uma sociedade com o número de pessoas, o número maior de pessoas com deficiência, faz-se necessário a prevenção. Aproveitando esse mês do outubro rosa, que as mulheres têm que fazer a prevenção, isso vale para cada um de nós, cada ser humano, que possamos fazer uma prevenção da nossa saúde para que sejamos uma sociedade mais saudável. Eu, o filho da dona Filomena, o Chico Costa, estarei de volta sábado, aqui na TV Assembleia, no Vê, Ouvir, Sentir. Vê, Ouvir, Sentir. Ouvir, o Goberti. Ouvir, o Goberti. Ouvir, Ouvir. Obrigado.